Música Música Agora é quarenta, é doutor Luciano É o candidato que o povo tá falando Pra gente ser feliz, quarenta é que eu quero Pra construir a cidade que eu espero Agora é quarenta, é doutor Luciano É o candidato a prefeito que estava faltando Agora é quarenta, é doutor Luciano É o candidato a prefeito que estava faltando Para prefeito, forte e quarenta Forte e redondou Luciano Vista e professora Viviane Gersona Música Agora é quarenta, é quarenta, é doutor Luciano É quarenta, é quarenta, é quarenta É quarenta, é quarenta, é quarenta Nosso lugar é quarenta, é quarenta É quarenta, é quarenta, é quarenta É o exemplo de cidade Agora chegou alguém que eu confio Eu não tenho esse problema Nessa situação Olha pela saúde do turismo Deus pauta e o lazer Segura a educação Música